Dizer que estou muito feliz esta noite por ter de volta o nosso amigo e irmão, o Sr. Pedro, nesta casa, ao qual foi acometido de uma enfermidade, uma pessoa que, para mim, tem uma importância muito grande, uma pessoa que me ajuda muito, que me auxilia na minha jornada nesta casa, e eu gostaria de dizer ao Sr. que eu tenho orado e tenho certeza que o Sr. lhes dará vitória. E, para mim, é muito grato estar aqui novamente esta noite com o Sr. E que o Sr. possa permitir que o Sr. Pedro esteja aqui todas as noites até o final deste mandato. Eu gostaria de falar algumas coisas esta noite. E eu gostaria de começar falando a respeito da fiscalização da Prefeitura de Invitiba. Eu estive hoje com o coordenador, o Jair. Deixa eu chegar para ele um número de uma notificação. Eu, infelizmente, muitas coisas estão acontecendo e eu tive um tristesse. E uma das coisas é que nós estivemos em palanque, e nós fizemos algumas promessas, das quais nós não estamos conseguindo cumprir. E uma delas foi que nós atenderemos a população mais carente de Juquitiba. Que nós seríamos defensores da população, que aquele que foi justiçado seria feito a justiça. Mas, infelizmente, hoje nós temos uma fiscalização da Prefeitura que persegue o mais humilde. Nós tivemos agora, pouco tempo atrás, o fato da questão do Jair das Palmeiras, o tão polêmico páquio de Jair das Palmeiras, que a população está revoltadíssima com a Prefeitura. E a Prefeitura vai colher os ônibus com a população mesmo das Palmeiras. E agora, tivemos uma notificação nas Palmeiras a respeito de uma varanda de um bar, com tanta coisa para a fiscalização fazer, ela está preocupada com a varanda de um bar nas Palmeiras. Só que eu quero fazer um desafio aqui nessa tribuna. Eu, esse barbaco desesperador, eu quero ver o oficial ir na Juscelino Kubitschek e pegar os tubarões que tem terreno na Juscelino e não tem muro. Eu quero ver o fiscal ir na rua do prefeito, do vice-presidente Zé Vitor, e mandar murar o terreno do dono do depósito. Cadê o fiscal? Cadê os machão da Prefeitura? Para fazer isso não tem machão, mas para pegar o mais humilde, tem. Agora, cadê o machão? Fazer isso amanhã. Fizer isso amanhã, eu subo aqui na Censão Severo e digo, tem homem na Prefeitura. Agora, se eu fizer, eu vou falar, só tem covarde. Porque ultimamente, o que tem de covardia nesse município é piada. Covardia para o povo. E eu não sou covarde. E para aproveitar, eu gostaria de dizer o seguinte, agradecer também a empresa Realeza, que eu critiquei e disse que ela não iria mandar o ônibus no 4,5. Mas recebi uma resposta através do coordenador que disse que a empresa estava disposta a nos ajudar e que esse ônibus, senhor coordenador, foi até o 4,5, final de semana, foi uma van. Muito obrigado. Quem ganhou o custo foi a população que vota em Juquitiba e que agradece ser reconhecida, porque para votar vieram. Então, foi reconhecido o direito da população. Só que eu gostaria de reiterar mais um pedido. Infelizmente, eu disse que o ônibus que ia para a França estava numa situação difícil. Esse ônibus quebrou hoje no 71 e os passageiros, senhoras de vim, a pé, do 71, até o centro de Juquitiba. Então, fica registrado aqui mais uma vez o meu pedido. Da boa vontade da Realeza, o qual eu reconheço que ela possa arrumar esse ônibus novamente para que a população da França possa chegar até o centro. Estou vendo boa vontade da Realeza. Não é uma crítica. É uma crítica, é um aviso, é um pedido. Uma crítica construtiva. Pelo empenho e pela boa vontade da empresa. Porque aquele sem boa vontade vai receber elogio. E quem tem uma vontade vai receber pau. Eu gostaria de falar aqui da saúde. Bendita a saúde de Juquitiba. Saúde que não existe. Infelizmente, eu sou um vereador que briga há oito meses pela saúde de Juquitiba. E onde a prefeita, por duas ou três vezes, fez um desafio para mim. Vereador, por que você não assume a saúde? Vice-prefeito, por que você não assume a saúde? E eu disse, prefeita, eu não quero ser secretário, eu sou vereador. E eu não quero assumir a saúde, mas eu gostaria muito que o vice-prefeito assumisse. E cobrei do vice-prefeito. Vice-prefeito, está na hora de você arregaçar as mangas e mostrar para que veio. Subiu no palanque, prometeu. Está fazendo o quê? Porque eu tenho coragem de falar isso. Muito bem. O vice-prefeito, atendendo ao meu apelo, o meu apelo e o milho. A minha cobrança dele, disse, vou assumir a saúde do dia. Esteve no hospital com esse vereador, com o vereadorzinho, no qual eu venho há oito meses brigando. Vamos brigar. Entramos no hospital, onde nós saímos meia-noite, uma hora da manhã, de manhã, de tarde e de noite. quase arrumei uma cama para mim morar no hospital. Mas não adiantou nada. Sabe que eu não adiantou nada? Porque, na verdade, tudo isso que foi colocado pela pedagogia, mas por verdade, tinha uma empresa enrustida lá dentro que o dono da empresa mostrou a boa vontade, nos procurou e disse, não sou bandido, não sou ladrão e quero mostrar a minha empresa e para que vim. Ótimo. Então vamos conversar. Conversamos, inclusive, numa conversa informal entre eu, o vereadorzinho, o José Vitor e o representante da empresa, o doutor Evandro, no qual a imprensa filmou do lado de fora e dava até a impressão de que, na verdade, eu sabia fazer alguma coisa errada. Só que eu queria saber. Porque aqui você tem que fazer um trabalho investigativo. Porque as coisas chegam aos pedaços. Porque você tem que pedir um documento hoje para receber só Deus sabe quando. E aí chega o documento, você descobre que tem uma empresa que entrou com ela abate e você tem que descobrir por conta própria, porque as informações não chegam. E aí você vai investigar e descobre tudo. Ainda bem que o representante da empresa mostrou a boa vontade. E diz, da mesma maneira, mestre de dia, mestre de noite, mas na verdade foi constatado que não funcionava. Não tinha três métodos de dia. E muito mal à noite. E na verdade, cobramos, brigamos com o secretário, com o diretor dessa empresa que propôs consertar, colocar o médico.